E vamos a boa notícia. Com a escalada da fome e da pobreza por causa da pandemia do coronavírus, dez shopping centers da região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, a RM Vale, lançaram ontem a campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis. Hashtag eu me importo. Todos os itens serão destinados a entidades sociais da região por meio dos fundos sociais de solidariedade dos municípios participantes. Integram a iniciativa o Jacarei Shopping em Jacareí, Center Vale Shopping, Colinas Shopping, Shopping Jardim Oriente e Vale Sul Shopping em São José dos Campos, Taubaté Shopping e Via Vale Garden Shopping em Taubaté, Shopping Pátio em Pinda, Shopping Pátio Pinda em Pindamonhangaba, Buriti Shopping Guará em Guaratinguetá e o Eco Vale Shopping em Lorena. Os centros de compras terão pontos de coleta para receber alimentos não perecíveis como arroz, feijão, leite em pó, óleo, açúcar, sal, farinha e enlatados. Para mais informações sobre a campanha ou pontos de arrecadação, basta entrar em contato com os shopping centers participantes do hashtag eu me importo pelos seus canais de comunicação oficiais.